Música Amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês como nós fizemos a instalação da iluminação aqui dentro da FIFO. Nós utilizamos algumas fitas de LED e nós optamos pelo LED pelo baixo consumo e por ser prático também, é muito fácil a instalação, tem uma luminosidade muito boa e eu acho que ficou muito legal o resultado, acompanhe com a gente aí no vídeo. É a fita de LED que nós utilizamos na instalação da FIFO, é uma fita de LED 12V, ela tem aqui esses dois fios, o vermelho que a gente liga no positivo e o preto que a gente liga no negativo da bateria. Na parte aqui de baixo, ela tem uma dupla face, você pode estar colando na superfície. E outro ponto legal é que você pode estar utilizando a metragem necessária da iluminação. Esses pontos que vocês estão vendo aqui são pontos de corte, onde você pode estar cortando e utilizando apenas um pedaço ou enfim, o tamanho ideal do seu projeto. Aqui pessoal, tem uma coluna aqui da estrutura da corte. Combi e foi passado a fiação para a iluminação por ela. Então não foi preciso fazer nenhum furo. Foi utilizada a própria canaleta aqui da estrutura da combi. Daí o fio, ele percorre atrás dessa madeira e aqui foi colocado um botãozinho. E aí, aqui eu ligo essa parte aqui da traseira da combi. Esse outro botãozinho aqui, eu ligo um ventiladorzinho aqui dentro, para estar ajudando aí na refrigeração. E seguindo aqui pelo teto da combi, eu tenho mais dois interruptores. Um, eu acendo a parte da cozinha, nós temos aqui a pia e o nosso fogãozinho. E o outro botãozinho, eu ligo a parte do salão. E daí acaba iluminando toda a casinha aqui. Eu acho que esse vídeo merece um like. Se você ainda está chegando agora no canal, não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. E aí pessoal, chegaram da ilha? E aí 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 Amém.